É uma obra de arte que, infelizmente, eu não decorei, eu não sei o nome da autora, mas que foi numa das galerias localizadas mais alto no meu time. E é uma sala vazia em que você entra e parece que tem algo de vidro, mas na verdade são as tonalidades que mudam. E tem uma marcação no chão e nas paredes que parece que realmente tem um vidro lá, mas não tem. Eu fiquei extasiada com aquilo, porque pela primeira vez eu encontrei algo natural, que é tão banal quanto é o vidro, a parede branca e verde, mas que virou uma obra de arte tão significativa a ponto de eu ficar, não chegou a horas, claro, mas eu fiquei minutos, longos minutos, apreciando nada, apreciando paredes de cores diferentes, é uma marcação no chão. E o fato de poder entrar num espelho que não existe, que não reflete, de tocar algo que não existe e de ficar imaginando por que que não existe, por que que eu toco e não tá palpável, porque eu estou vendo que tá tendo reflexo, eu tô vendo, mas não existe. É tão significativo quanto ir para outros lugares e ver que coisas que você não tocava existem, coisas que você não sentia existem, pessoas que você não conhecia existem. Então eu acho que o mais importante, não é importante que é feio, que todos têm sua importância, mas o que mais significou é saber que algo que não existe pode tocar as pessoas. Acho que o mais bonito da arte é isso, você poder não existir e mesmo assim ser sentido. Acho que o mais bonito da arte é isso, eu acho que o mais bonito da arte é isso,